Seja de Praga Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas Vou regressar ao meu lar onde possam-me amar Todos os anos vivi procurando Pequenas lembranças do meu Portugal Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar Sou imigrante, sou português Sou imigrante, com muito orgulho no meu país Sou imigrante, sou português Sou imigrante, com muito orgulho no meu país Seja de Praga, Bragança, do Porto ou Lisboa Do Alentejo ao Algarve, não importa o lugar Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas Vou regressar ao meu lar onde possam-me amar Todos os anos vivi procurando Pequenas lembranças do meu Portugal Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar Sou imigrante, sou português Sou imigrante, com muito orgulho no meu país Sou imigrante, sou português Sou imigrante, sou português Sou imigrante, sou português Sou imigrante, com muito orgulho no meu país 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 Legenda por Sônia Ruberti